As comemorações pela Semana da Pátria começaram nesta segunda-feira em Pato Branco com o início da programação. Durante os próximos dias haverá apresentações artísticas e culturais de estudantes da Rede Municipal de Ensino e Particulares, além de entidades civis e militares. Todos os dias às 8 horas da manhã durante esta semana teremos atividades aqui na Praça Getúlio Vargas. Serão apresentações culturais e a participação dos estudantes das escolas públicas e particulares do município, celebrando a pátria. Aproveitando para convidar a população para participar dos atos que vão ser diversificados durante esta semana. A cada dia em um lugar para contemplar diversos ambientes nesse hasteamento da bandeira todas as manhãs. E no dia 7 de setembro convidar toda a população a participar do desfile na Praça Municipal, né, contemplando diversas instituições e nos lembrando da importância que tem a semana do 7 de setembro. No sábado, dia 7 de setembro, o desfile está previsto para iniciar às 8 horas da manhã. E neste ano terá a participação de dezenas de entidades entre escolas, sociedade civil e órgãos de segurança pública. Para as crianças, uma alegria participar dos momentos de civismo. É uma semana que tem que honrar o nosso país. Brasil merece todo o nosso amor? Uhum. Representa que nós temos que amar o nosso país acima de tudo e honrar ele. Paz para o nosso país, amor, carinho.